Escuta isso aqui, por favor. Te deu alguma sensação desconfortável? Alguma agonia que você não consegue explicar? Eu acredito que todo mundo tem aquele som que inexplicavelmente te faz sentir muita agonia. Comigo mesmo acontece quando as pessoas vão lixar a unha. Eu odeio aquele som. E eu não sei nem explicar o porquê. Eu só sei que eu sinto uma agonia muito grande. Mas você já parou pra pensar por que pessoas têm respostas emocionais tão grandes com determinados sons específicos? Tudo bem que todo mundo tem aquele som que irrita um pouco. Mas para algumas pessoas isso é muito mais angustiante. A pessoa escuta aquele som e tem uma resposta emocional muito exagerada. E existe um termo específico pra isso chamado misofonia. A misofonia é um termo que literalmente significa ódio ao som. E é caracterizada como uma síndrome de hipersensibilidade. Onde a pessoa tem reação emocional intensa com sons como comer, clicar, batucar e até mesmo de alguns materiais se esfregando. O que é interessante é que as pessoas que possuem misofonia não tem apenas uma resposta de simples irritação com esses sons específicos. Na verdade, elas sentem literalmente angústia. Ou seja, uma sensação de desespero. Um aumento muito grande de ansiedade. Os músculos delas ficam tensos. A respiração fica acelerada. O coração fica acelerado. E elas simplesmente têm aquela resposta de esquiva fóbica de querer sair daquele lugar. Mas a pergunta que fica é por que isso acontece? Bem, uma das principais explicações que a gente tem até então é que provavelmente o cérebro da pessoa que tem misofonia processa os sons de forma diferente das pessoas que não tem. Nesse estudo aqui, os pesquisadores separaram dois grupos de pessoas. Um grupo que tinha misofonia e outro que não tinha. Eles foram colocados em máquinas de ressonância magnética e tiveram experiências com sons neutros, como os sons de chuva. Sons desagradáveis, como um choro de bebê. E sons que são gatilhos para quem tem misofonia, como alguém comendo alguma coisa crocante. De forma interessante, quando os sons que são gatilhos foram tocados para as pessoas que têm misofonia, os pesquisadores viram um aumento muito grande de uma circuitaria do cérebro chamada de rede de saliência. Uma área do cérebro que é importante para a detecção dos estímulos que estão acontecendo no ambiente e pelo direcionamento do foco da nossa atenção sobre esses estímulos. Nas pessoas que tinham misofonia, acontecia uma hiperatividade dessa circuitaria que acabava levando a um aumento de atividade de outras áreas importantes do cérebro. Como, por exemplo, o hipocampo, que é a parte responsável pelo processamento da memória. A amígdala, que é a parte responsável pelo processamento do medo. E o córtex pré-frontal, que é muito importante para o controle inibitório do comportamento. Essa hiperatividade sugere que as pessoas que têm misofonia não processam os sons da mesma forma que pessoas que não têm. Na realidade, a ideia é que elas estão processando esses sons específicos como gatilhos de medo. Ou seja, reagindo desproporcionalmente a esses sons comuns, como se eles estivessem anunciando que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Isso gera uma cascata de resposta defensiva que, por sua vez, vai gerar aquelas sensações que estão relacionadas com o aumento da ansiedade. É literalmente como se esse som avisasse para elas que elas estão prestes a morrer e que elas precisam mobilizar toda a energia do corpo para poder lutar contra aquilo. Agora, o que eu achei mais interessante é que nesse mesmo artigo, os pesquisadores pediram para os participantes avaliarem os tipos de reações que eles tinham com os determinados sons específicos, se eles eram mais irritantes ou mais angustiantes. O legal é que as pessoas que tinham misofonia entendiam que o som do choro de bebê era simplesmente irritante, enquanto o som de alguém comendo alguma coisa crocante não era irritante. Era, na verdade, angustiante. Uma resposta emocional muito mais exagerada, muito mais complexa do que apenas ficar irritado com aquele som chato. E isso ainda era corroborado com os exames de imagem, porque a pessoa que tinha misofonia não tinha essa hiperatividade nessas circuitarias quando estava ouvindo os sons que ela classificava como apenas irritantes, ou seja, era mais ou menos da mesma forma com as pessoas que não têm misofonia. Infelizmente, eu não encontrei muitos outros artigos avaliando a neuroimagem das pessoas que têm misofonia, ou pelo menos tentando entender um pouquinho melhor como é que é o mecanismo fisiopatológico dessa desordem. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que, apesar de todo mundo ter a capacidade de se irritar ou de ter um pouquinho de angústia com algum tipo de som, as pessoas que têm essa desordem têm alguma coisa que está causando uma hiperatividade, uma resposta exagerada a esses sons específicos. O grande problema é que, enquanto uma pessoa como eu, sem o diagnóstico, sente apenas um pouquinho de desconforto com uma pessoa lixando a unha, se esse som é um gatilho para uma pessoa que tem misofonia, ela não sente apenas um leve desconforto. Ela literalmente sente angústias, crises de ansiedade, e ela vai começar a evitar esses locais. Agora, você imagina como que é a vida de uma pessoa que não pode escutar uma outra pessoa comendo, ou uma pessoa que não pode escutar alguém lixando a unha? Você, com certeza, consegue perceber que a misofonia gera uma perda muito grande de qualidade de vida nas pessoas que têm, porque elas vão começar a evitar locais simplesmente porque elas não conseguem lidar com esses sons específicos. O ponto importante da gente ressaltar aqui é que a gente ainda não tem exames diagnósticos tão claros para esse tipo de desordem, para a misofonia. Em geral, o diagnóstico é feito por exclusão, excluindo outros tipos de diagnósticos de doenças que possam fazer com que ela tenha uma certa sensibilidade a som, e com a história clínica, né? Ou seja, com a história mostrando que a pessoa tem essa hipersensibilidade a sons específicos. Esse diagnóstico pode ser feito tanto por fonoaudiólogos como por otorrinolaringologistas especializados em otologia. Justamente para a gente não entender muito bem ainda como que acontece essa desordem, é que a gente precisa de mais estudos para poder entender melhor o mecanismo fisiopatológico dessa doença, e também para poder entender quais são os melhores tratamentos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm esse transtorno. Mas e aí, você conhece alguém que tem, ou que talvez tenha misofonia? Deixa aqui nos comentários o que eu gostaria de saber. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, e de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção, e até mais! Obrigado por assistir!